Fala galera eu sou o Fabrício Martins e hoje eu estou aqui para fazer o unboxing desse equipamento que eu estava aguardando tanto então se você gosta desse tipo de conteúdo se inscreva aqui no canal ative as notificações curta e comente Eu estou ansioso para fazer o unboxing desse equipamento eu estava aguardando faz um tempo é um lançamento da Novation gostaria de antemão de agradecer o pessoal da Novation o Emerson Jordão o André Baez o pessoal da ProShows que enviou esse equipamento então bora abrir aqui nele eu vou falar das minhas primeiras impressões desse instrumento a caixa dentro de outra caixa Então temos aqui o Lausch Key MK3 88 tem aqui manual de instruções e documentos cabinho USB e vamos embalar aqui galera como vocês podem ver ele vem muito bem embalado as teclas vêm seguras como eu já posso ver aqui as teclas da Novation são muito boas eu tenho de outros tamanhos desse mesmo modelo eu gosto demais da tecla o pitch modulation de borracha bem firme pede no mesmo padrão os botões tudo firme apesar de ser um controlador de 88 teclas ele não é pesado ele pesa aproximadamente 8 kg e 200 e é isso nos próximos vídeos eu vou mostrar essa máquina em ação tocando gravando produzir beleza até o próximo vídeo valeu ae 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 ae